Essa morena rouba a cena, todo mundo viu Eu já cheguei me apresentando e ela curtiu É que o prazer é todo meu, já que gostou do meu nome Vai ficar mais bonito se tiver seu sobrenome Pensa Deus, enfia, não tô de ousadia Mas rebolando desse jeito é covardia Pensa Deus, enfia, como eu já te dizia Pode chamar minha mãe de sogra todo dia Pensa Deus, enfia, não tô de ousadia Mas rebolando desse jeito é covardia Pensa Deus, enfia, como eu já te dizia Pode chamar minha mãe de sogra todo dia E essa boca que cê tem, cê é louca, hein? Tô curioso pra saber o gosto que ela tem Eu só vi me apresentar e cê vem com esse sorriso Aí foi o bastante pra eu perder o juiz Pensa Deus, enfia, não tô de ousadia Mas rebolando desse jeito é covardia Pensa Deus, enfia, como eu já te dizia Pode chamar minha mãe de sogra todo dia Pensa Deus, enfia, não tô de ousadia Mas rebolando desse jeito é covardia Pensa Deus, enfia, não tô de ousadia Mas rebolando desse jeito é covardia Pensa Deus, enfia, como eu já te dizia Pode chamar minha mãe de sogra todo dia Jorginho, se liga essa morena, mano Essa morena rouba cena, todo mundo viu Eu já cheguei me apresentando e ela curtiu É que o prazer é todo meu Já que gostou do meu nome Vai ficar mais bonito se tiver seu sobrenome Pensa Deus, enfia, não tô de ousadia Mas rebolando desse jeito é covardia Pensa Deus, enfia, como eu já te dizia Pode chamar minha mãe de sogra todo dia Pensa Deus, enfia, não tô de ousadia Mas rebolando desse jeito é covardia Pensa Deus, enfia, como eu já te dizia Pode chamar minha mãe de sogra todo dia Pensa Deus, enfia, não tô de ousadia Mas rebolando desse jeito é covardia Pensa Deus, enfia, como eu já te dizia Pode chamar minha mãe de sogra todo dia Pensa Deus, enfia, não tô de ousadia Mas rebolando desse jeito é covardia Pensa Deus, enfia, como eu já te dizia Pode chamar minha mãe de sogra todo dia Pensa Deus, enfia, como eu já te dizia Qu kirim alem Foda Pensa Deus, enfia, como eu já te dizia Pode chamar minha mãe de sogra também Pensa Deus, enfia, como eu já te dizia Que piças a pronto dia Essa morena rouba a cena, todo mundo viu Eu já cheguei me apresentando e ela curtiu É que o prazer é todo meu, já que gostou do meu nome Vai ficar mais bonito se tiver seu sobrenome Pensa Deus, enfia, não tô de ousadia Mas rebolando desse jeito é covardia